Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescentes. Então, amiguíssimas, assim? E é pessoal admiradas na ficção em Kali's Meshap pela forte amizade que suas personagens Tina e Kali alimentavam dentro de Kali's Meshap. Desde o fim da segunda temporada de Kali's Meshap, em 2018, as atrizes Maya Refico, intérprete da Kali, e Sarai Meza, intérprete da Tina, vem dando, no caso, diversas declarações em público nesses últimos anos, como vimos no começo do nosso vídeo, que geraram margem para que diversos fãs das duas atrizes acreditassem que ambas na vida real, após o fim da segunda temporada de Kali's Meshap, brigaram por algum motivo e que logo assim, por causa dessa briga, deixaram de se falar. E logo assim, pessoal, por causa disso, começaram os rumores de que ambas, na vida real, além de não serem nada amigas, não se suportavam, de fato, nem um pouco. E é pessoal, vamos combinar uma coisa aqui, cá entre nós. É muito, mas muito suspeito mesmo, quando uma pessoa perguntada por que não fala com a outra, responder no caso como a Maya respondeu, que não falava no caso com a Sarai Meza, porque não era amiga da Sarai Meza. Como a gente pôde ver aqui no começo desse nosso vídeo de hoje. É aquilo, né, galera, de fato, a impressão que fica, o que dá a entender com essa declaração da Maya que vimos no começo do vídeo, é que houve, sim, de fato, uma briga entre as duas. Até porque, né, galera, se não tivesse havido nada, a Maya muito bem poderia ter respondido quando foi questionada no caso por que não falava com a Sarai Meza, que não falava com a Sarai Meza, por algo do tipo que as duas não são muito próximas, não são amigas muito próximas, mas porém não, galera. Na oportunidade em questão, a Maya Refico fez questão de deixar bastante claro que ela não falava com a Sarai Meza porque a Sarai Meza não era a sua amiga. Logo assim, galera, abrindo margem para que terceiros pensassem no caso, que houve, sim, de fato, uma briga e que, por causa disso, as duas não se falavam porque elas não eram nem um pouquinho amigas. Porém, entretanto, pessoal, o fato curioso é que, indicando uma reviravolta no último dia 26 de janeiro, essa novela envolvendo essa suposta treta entre a Maya Refico e a Sarai Meza ganhou mais um novo capítulo que surpreendeu a todos nós. Quando, estranhamente, a atriz Maya Refico, como vemos aí, após muito tempo, apareceu no Instagram da atriz Sarai Meza desejando um feliz aniversário à mesma. O fato curioso, porém, também, que não podemos deixar passar despercebido, é que esse comentário ocorreu dois dias, no caso, após o anúncio do filme The Kali Smash Up, onde as duas vão participarem junto, interpretando, no caso, as suas personagens Kali e Tina, que, na ficção, são melhores amigas. O que, logo assim, pessoal, gerou também, automaticamente, margem para duas novas interpretações dentro dessa suposta treta entre a Maya Refico e a Sarai Meza. A primeira, pessoal, que a Sarai Meza e a Maya Refico fizeram as pazes verdadeiramente e, por isso, novamente, voltaram a se falar e, logo assim, voltaram a ser amigas, automaticamente. E a segunda, pessoal, que a Sarai Meza e a Maya Refico só voltaram a se falar por causa do filme The Kali Smash Up, porque, no caso, pessoal, alguém da série chegou nas duas e falou que não era bom que as duas tivessem a imagem de que estão brigadas na vida real, de que isso, no caso, não seria bom para a imagem do filme The Kali Smash Up. E eu, na minha opinião, pessoal, galera, acho que é um pouco dessas duas coisas que as duas, no caso, voltaram a se falar, sim, por causa do filme The Kali Smash Up, mas que, porém, galera, além disso, possa, sim, ter havido uma conversa entre as duas e as duas, no caso, terem feito, sim, as pazes, sinceramente, na vida real também. Afinal de contas, pessoal, vamos combinar uma coisa aqui. Deve ser, de fato, um saco trabalhar com alguém que você não tenha a mínima intimidade e com alguém que você esteja brigado. E, logo assim, pessoal, o meu pensamento é de que as duas, quando foi anunciado que Kali Smash Up teria um filme, decidiram, sim, se sentar e conversarem como duas adultas e, logo assim, fazerem as pazes, reiniciarem, no caso, toda a sua relação de amizade. Bom, pessoal, essa seria a minha opinião a respeito dessa polêmica toda envolvendo a Saray Meza e a Maya Refico. Mas agora eu quero saber de você que chegou até o final desse nosso vídeo e viu todos os fatos que mostramos aqui a respeito, no caso, dessa treta entre a Maya Refico e a Saray Meza. Concorda comigo que tanto a Saray Meza como a Maya Refico podem, sim, terem muito bem se sentado como duas adultas que são, conversado e terem, no caso, acertado todas as suas desavenças e logo assim voltaram a ser amigas e fizeram as pazes. Ou discorda disso e acredita que essa reconciliação foi somente por causa do filme de Kali Smash Up e que essa reconciliação, no caso, não seria nada verdadeira. Comenta aqui embaixo também a sua opinião a respeito disso. Fechou? Certamente que sim. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no Teleruz. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo e já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá também em todas as minhas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Me segue, me stalka e tudo quanto é cano. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui, galera! 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 Fui, galera!